Olá, hoje é quarta-feira e está começando o Esporte na Área. Bem, vamos começar falando de futsal, porque nas semifinais da Copa Unidos pelo Futsal Piauiense, Jazz e Borussia fizeram o primeiro jogo da noite de ontem. Vamos conferir como foi. No primeiro tempo de jogo, a equipe do Borussia mostrou um melhor futsal em quadra. Bem articulada, a galera conseguia criar mais chances de gols, criando boas jogadas e botando o goleirão do Jazz para trabalhar. O time do Jazz tinha um pouco mais de dificuldade e não armava muito em cima do adversário e mostrava poucas finalizações. E cada um foi para o intervalo com o marcador zerado. Na volta, o Borussia ainda se mostrava melhor e conseguiu chegar ao primeiro gol. Com mais de cinco minutos de bola rolando, o Dudu fez a festa. Mas não deu muito tempo para comemorar, porque o camisa 10 do Jazz deixou tudo igual. Henrique empata na partida e leva a decisão para a prorrogação. Mas não teve jeito. Mesmo com dez minutos de jogo a mais, a decisão final foram para os pênaltis. E em uma disputa dramática, cada lado fez e levou. Até o coordenador técnico entrou para salvar. Eu sou coordenador técnico e atleta também agora nessa competição. A gente estava com déficit de goleiro, porque nossos goleiros trabalham tudo à noite. Então a gente me inscreveu na competição, mas sem essa pretensão de entrar em quadra. Mas por conta do destino, a gente teve que vir para a quadra hoje para jogar. Mas graças a Deus, meu goleiro estava muito bem hoje e a gente pôde definir para a equipe. E quem levou a melhor foi o Jazz, que venceu nas penalidades por 6x5 e garantiu vaga na final. Foi um jogo de extrema qualidade, duas equipes altamente qualificadas. Jogo estudado e que os detalhes, nem detalhes definiu. Quem definiu foi os pênaltis mesmo, mas foi um jogo bem jogado. Nós, no Jazz, a gente está levando isso como diversão agora. No final, a gente perdeu o título do Piauiense, então a gente está usando isso aqui para assaltar a galera, tirar aquele peso das costas e jogar com alegria. Isso é o mais importante aqui nesse final de temporada. Bem, na sequência foi a vez de a ABB, Mesa 14 e o Belos decidirem quem ficaria com a última vaga na final. O atual campeão estadual, o Belos, começou os primeiros minutos pisando na bola e abriu espaço para Maicon, Jonatas e Jadson marcarem os três primeiros gols da ABB. Mas ainda teve tempo para diminuir e fazer para o Belos. E o primeiro tempo fecha em 3x1 para a ABB. Na etapa final, mais pressão em cima do Belos, Jonatas faz o seu segundo no jogo e amplia em quatro a vantagem. E para mexer mais ainda no marcador, depois desse vacilo do Belos, o Mesa 14 fez o quinto. E aí não teve mais jeito. O Mesa, que entrou em quadra com o time de garotos do Sub-20, levou a melhor diante do Belos e emplacou 5x1. Na verdade, a gente vem com a base do Sub-20, mesclando com alguns remanescentes do campeonato estadual. Esse é o nosso objetivo para 2021, manter essa molecada aí sempre jogando. É claro que com a ajuda do pessoal experiente que estava jogando o campeonato estadual. E a gente vai fazendo essa mescla aí de juventude com experiência para poder estar chegando nas competições. A gente viu que hoje aí a molecada foi muito bem. O pessoal que, os meninos que foram campeão do Estadual Sub-20. A gente conseguiu dominar o jogo no finalzinho do primeiro tempo. A gente sofreu um pouquinho, mas logo em seguida a gente consertou. E o resultado de hoje foi o merecido. Jogaram muito e a equipe toda está de parabéns. É vitória merecida da equipe da ABB. A gente entrou muito desconcentrado no início do jogo. Eles abriram 3x0 e aí a gente teve que correr atrás do placar. Tivemos um desgaste muito grande porque correr atrás da bola cansa muito mais. Conseguimos fazer um gol, conseguimos fazer um segundo que a arbitragem acabou anulando. Mas eles tiveram mais experiência e conseguiram, nos nossos erros aqui, fazer o quarto, quinto e matar a partida. Agora, Jazz e Mesa 14 disputarão o título da competição. É isso então, né? O Jazz, atual campeão piauiense e o time do ABB Mesa 14 são os finalistas da competição. E a decisão vai acontecer na sexta-feira, às 8 da noite, com a transmissão da TV Assembleia. Vamos para um rápido intervalo. E na volta, mais esporte piauiense. A TV Assembleia está sempre por perto e a gente se encontra onde você preferir. Na TV Aberta, canal 16.1 e TT Play, canal 16, na NET, pelo canal 7, na Vivo TV, pelo canal 9, na Oi TV, canal 215, na Sky, canal 216.1 e na internet, tvassembleia.org. TV Assembleia é o que liga! E já estamos de volta com o esporte na área. Bem, neste final de semana acontece a Picos Pro Race. Vamos conferir os detalhes desta prova, que está em sua oitava edição. A capital do mel agora é a capital da adrenalina. A Picos Pro Race, em sua oitava edição, já está agitando a cidade que recebe mais de 850 atletas para o desafio que este ano teve um atraso por conta da pandemia da Covid-19. O maior evento do estado do Piauí, uma das maiores provas de mountain bike do Nordeste e do Brasil. E é com grande satisfação que a gente está realizando mais um ano essa prova, né? Preocupado com toda a segurança que a gente oferece a todos os atletas anualmente, né? Esse ano com uma preocupação a mais devido a essa questão do Covid, a gente planejou e fez um protocolo de segurança juntamente com a Secretaria de Saúde do município de Picos e a Vigilância Sanitária, né? É seguindo todos os protocolos municipais, estaduais e nacionais para manter a segurança desses atletas, né? Então a gente está fazendo uma área bem ampla, o evento vai acontecer no estacionamento do Piauí Shopping. E a gente tem todos esses cuidados, com distanciamento, máscara para todos os atletas e afins. A novidade do torneio fica por conta da sua duração. Vão ser dois dias de provas, com quatro percursos, um no sábado e três no domingo. Esse ano a Picos Pro Race tem essa grande novidade, né? É uma prova de dois dias, né? Então temos 42 categorias divididas em dois dias de prova. Tem atletas que vão correr tanto o sábado e o domingo e atletas que irão correr só o domingo. Então serão duas provas acontecendo em um evento e os atletas estão bastante ansiosos, porque é a primeira vez no estado do Piauí que é feito um evento nessas características. O evento tem o apoio do deputado Severo desde 2015, né? Que o deputado Severo tem nos ajudado, tem nos apoiado nesse evento, né? O deputado sempre tem dirigido as emendas parlamentares para a iniciativa esportiva no nosso estado. E fica aqui nosso agradecimento sempre ao deputado Severo, ao governo do estado do Piauí, através da Fundesp, para poder estar apoiando o evento e fazendo com que essa prova aconteça mais um ano. Vai lá, boa prova! Boa prova! Toda prova que merece meu respeito, eu coloco na minha prova. Então, portanto, parabéns aos organizadores desta competição, a Picos Pro Race. E só uma correção, o atual campeão piauiense é o Belos e não a equipe do Jazz, tá bom? E o esporte na área de hoje vai ficando por aqui. E o que so Williams diz ela o que foi por acet reality ou no Ronaldo, né? 1ª, 2ª, 3ª, 3ª, 2ª, 3ª, 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 1ª, 3ª, 1ª, 3ª, 1ª, 4ª, 2ª, 3ª, 2ª, 3ª, 1ª, 4ª, 4ª, 1ª, 4ª, 1!ª, 2ª, 3ª, 2ª, 3ª, 4ª, 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 3ª, 4ª, 4ª, 5ª, 4ª, 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 6ª, 3ª, Lª, 5... Tchau.